Marcos, capítulo 5, versículos de 1 ao 20. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros. Pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjulgar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não o lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto ao monte. E os espíritos suplicavam-lhe, manda-nos para os porcos para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos. E a manada de uns dois mil precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores. E narraram o fato na cidade pelos arredores. Então, saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus. E viram o possesso sentado. Coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoninhado. E o caso dos porcos. Começaram, então, a rogar-lhe que se retirasse de sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu. Mas disse-lhe, vai para casa, para junto dos teus. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. E como se compadeceu de ti. Foi se ele começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Palavra da salvação. Glória a nosso Senhor. Pode aplaudir a palavra. Obrigada. 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 Obrigada.